Pra você que adora o estilo clássico, vem aí três dicas pra você ambientar, decorar o seu quarto com esse estilo. Um oferecimento de Cia Luz Iluminato Design com o convidado, o arquiteto Lucas Lincoln. Lucas, como criar um quarto clássico? Tem dicas? Sim, Lelinha. A primeira dica é a iluminação. Na iluminação nós usamos sempre peças com cristais. No caso, pendente, que remete à ideia do clássico, são as peças lapidadas. Nesse projeto específico, nós utilizamos a cor âmbar, que deu um toque maior de aconchego, que é uma coisa mais... Não é o cristal puro, é o cristal que tem um leve toque de dourado. Os abajures, nós utilizamos o abajur cromado, né? Com as cúpulas em tecidos, que também ambientam bem o espaço. A gente nota, então, que os cristais, principalmente esses modelos, eles trazem, então, esse ar clássico. Os abajures é cristal. São todos cristais, né? E depende, varia muito de acordo com a lapidação do cristal e o formato. São maravilhosos. Então, a dica número um, pra ter um ambiente... Pra você começar a criar um ambiente clássico, é trazer as peças de cristais, que remete bem ao estilo. Exato, sempre utilizar peças em cristais. Agora, a dica número dois é invista nos papéis de parede. Nesse estilo clássico, a gente sempre trabalha com o estilo de arabesco ou florais, né? No caso aqui, nós temos um arabesco que remete bastante à era vitoriana, tanto em acabamentos como texturas. Isso compõe bastante ambiente e transforma. A gente nota nos dois quartos os dois elementos, até aqui, porque daqui a pouco tem dica três. Em ambos tem cristais, o lustre de cristal, em ambos tem o papel de parede. E realmente, isso que você falou na era vitoriana, na época, é interessante que nem papel de parede tinha direito, pois eles aplicavam tecidos na parede pra ambientar. Quanto mais estampas, quanto mais floral, mais chique e elegante. E a gente consegue realmente sentir que na hora que você coloca essas peças, esses itens, já vai mudando a cara. É isso mesmo, Lelinha. A ideia é sempre deixar os ambientes mais aconchegantes. Agora, a dica número três são os tecidos. Invistam em tecidos. Façam composições com tecidos diferentes. No caso aqui, nós utilizamos colchas e almofadas com propostas diferentes de tecidos, né? Tem o metalacê, tem o linho, tem o suede. Com isso, a gente trouxe conforto e aconchego para os dormitórios. Muito bem lembrado. Tem que estar bonito, elegante e com muito conforto. A gente está falando do quarto, lugar do descanso. Amei. Você gostou das dicas? Eu amei, Lucas. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, que trouxe aí dicas valiosas de como ambientar e trazer um quarto clássico. Gostou da dica? Põe em prática. É simples, você vai conseguir. É sempre o nosso decore trazendo dicas e mais dicas pra você. Os nossos agradecimentos a Cia Luz Iluminato Design, que traz tudo em iluminação pra você deixar o seu ambiente com a sua cara.